E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou da equipe Campo Negra, da Estela do Livro. Aqui eu desenvolvo pesquisas na parte de iluminação residencial, a gente está bolando aí no sistema que atende uma casa. E sou um dos três que vai fazer parte da ação da Amazônia, então estou bastante feliz em participar. Vai ser uma experiência muito bacana para todo mundo e principalmente para a gente, que ainda não participou de nenhuma ação do livro. Então isso vai agregar muito conhecimento para a gente, tanto pessoalmente como academicamente. Além disso, a gente vai trazer uma bagagem para que quando a gente faça a nossa ação aqui, a gente já tenha um conhecimento de como funciona, de qual é a logística que precisa. Além de ter um contato com a comunidade lá, que eu acho que vai ser incrível. Então é isso aí, estou bem ansioso para a ação. E é isso aí, obrigado.